É uma pessoa que sabe motivar o país e quer de facto que o país avance. Eu acho que é imprescindível ter uma pessoa com credibilidade, honesta e que quer de facto levar o país para a frente e tal medidas nesse sentido. E ele inequivocamente tem esse perfil e eu acho que é a única pessoa capaz de preencher na plenitude esse cargo. Espero que isso aconteça no próximo dia 27 de setembro porque Portugal ganhará muito com isso e eu acho que ele teve uma postura perante as dificuldades deste ano e perante a crise que foi fantástica e o país está a recuperar disso e isso já se vê hoje e acredito que é o único caminho que é opção nesta altura para o país.